E aí meu povo, vocês querem ver neve de verdade? Olha isso, olha que gostoso, ó. Gelo e mais gelo. Oi, você anda chutando, ó. E o barulho? Mas eu acho que eles estão fechados. Olha o novo carro do bilisketro. Deixa eu ver se eu passo. Nossa, eu subi aí dá para descer escorregando de bunda. E aí? 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 Marimeco. Olha só, você tinha uma coisa...